Olá, hoje vamos falar de um programa que é conhecido por muita gente. Estou falando do Microsoft Word, que faz parte do Office 2010. Quer saber um pouquinho mais sobre este programa? Aqui tudo está explicado passo a passo, de maneira prática e direta, acessível para todo mundo. Então, boa navegação e divirta-se! Ah, olha só, o texto de exemplo usado nos exercícios, você pode encontrar no menu deste DVD, ok? Para começar, é importante você entender que um documento de texto em informática é o arquivo eletrônico que dispõe de um campo para digitação de textos, inclusão de imagens, tabelas, gráficos e outros elementos. Esse documento, depois de gerado e gravado, permite a edição de dados pelo próprio autor ou autores diferentes, além de possibilitar sua impressão e encaminhamento para que seja acessado por outros usuários. O Microsoft Word é o mais conhecido programa de edição de documentos de textos, desde a criação de cartas simples à montagem de trabalhos complexos, com acabamento de alta qualidade, para uso doméstico, acadêmico ou profissional. Se você já utilizava o Microsoft Word 2007, vai se sentir bem familiarizado com o Word 2010, já que a navegação pela faixa de opções é semelhante na nova versão. Mas se você era usuário de versões mais antigas desse editor de texto, vai perceber que há diversas mudanças. Ferramentas e recursos estão reunidos nos chamados grupos, agilizando sua localização e garantindo praticidade na execução de diferentes tarefas. Além disso, estilos pré-definidos tornam mais fácil a criação, a edição e a formatação de documentos. Bom, agora que você já sabe o que é o Microsoft Word 2010, vamos começar! Para abrir o programa, comece navegando em seu computador em Iniciar todos os programas Microsoft Office e clique no símbolo do Word 2010. Vamos ver agora as principais ferramentas. Aqui é a faixa de opções, que concentra todos os comandos referentes às opções de menu do Word 2010, organizados em Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição. Ao clicar em uma destas guias, será aberto o submenu correspondente, como o da guia Página Inicial, por exemplo. Aqui estão os botões que executam funções como criar um documento em branco, abrir um documento já existente, salvar o arquivo, visualizar a impressão e imprimir, entre outras coisas. Clique neste botão para abrir a caixa de diálogo Ajuda do Word, a fim de solucionar dúvidas relativas ao uso do programa. Essa área em branco é o espaço para digitação de textos, para inserção de imagens, gráficos ou efeitos artísticos, entre outros elementos relativos ao documento a ser criado. E esta é a barra de rolagem vertical. Ao arrastá-la com o mouse, o documento é deslocado para cima ou para baixo. No caso da barra de rolagem horizontal, que é exibida no rodapé do arquivo, movimenta-se o documento para a direita ou para a esquerda. É importante também você conhecer a barra de informações. No documento padrão são exibidas quatro informações. Número da página do documento. Ao clicar, abre a caixa de diálogo Ir Para, que permite localizar uma página específica, entre outras opções. Contagem de palavras digitadas. Ao clicar, abre a caixa de diálogo Contar Palavras, que exibe a contagem de palavras e caracteres do documento. Verificação ortográfica. Ao clicar, o programa apresenta opções de correção para eventuais erros de digitação. Idioma. Ao clicar, você pode alterar o idioma de revisão do texto. E por fim, esta barrinha com o sinal de menos e mais aqui, é a função para escolher o modo de exibição do documento. Para ampliar ou reduzir a visualização do documento, basta clicar no botão de zoom, representado pelo sinal mais para aumentar ou o sinal menos para diminuir. Ou então, arrastar a barra de rolagem com o mouse, observando o percentual de ampliação ou redução. Bom, vamos falar de uma função vital para facilitar ou agilizar o seu trabalho no Word, que é a seleção de texto. Você pode usar as teclas de atalho Ctrl mais T, ou selecionar qualquer trecho do documento com o auxílio do mouse. Para isso, basta posicionar o cursor no início da seleção e arrastá-lo pelo texto com o botão do mouse clicado até o ponto desejado. Vamos ver a seguir como selecionar uma única linha ou um determinado parágrafo. O texto que vamos usar de exemplo, você também pode usar acessando o menu deste DVD. Posicione o cursor no início do trecho do documento a ser marcado e pressione as teclas Shift mais seta direcional para baixo para selecionar a linha inteira. E para selecionar um parágrafo inteiro, posicione o cursor no início do parágrafo a ser marcado e pressione as teclas Ctrl mais Shift mais seta direcional para baixo para selecionar o parágrafo inteiro. Uma grande novidade no Word 2010 é que você também pode selecionar diferentes trechos no mesmo documento. Olha só essa! Vamos então selecionar trechos descontinuados do documento. Para isso, selecione a primeira palavra, no exemplo leão. Depois, posicione o cursor na próxima palavra, no caso canguru. E com a tecla Ctrl pressionada, selecione. Repita a operação até selecionar todas as palavras a serem alteradas. Com os trechos selecionados, vá ao grupo fonte. Em cor da fonte, altere de preto para vermelho. E por fim, clique no botão sublinhado para sublinhar essas palavras. Prontinho! Você selecionou e conseguiu fazer a mesma ação em diferentes trechos do seu texto. Antes de começar a escrever o seu texto, vamos aprender a personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. É uma maneira de deixar os comandos mais usados nas tarefas cotidianas agrupados na mesma guia. E toda vez que você abrir o programa, eles aparecerão agrupados. Primeiro, clique nesta setinha aqui no canto superior esquerdo para abrir as opções da caixa. Depois, vá nos comandos que deseja disponibilizar na barra de acesso rápido. Na dúvida, a dica é selecionar as ferramentas básicas como o novo, abrir, salvar, impressão rápida, desfazer e refazer. Bom, agora que você já montou sua barra de acesso rápido, vamos ao documento. Divirta-se! A primeira coisa. Preste atenção que o cursor do mouse, em forma de barra vertical, está piscando no documento em branco, marcando o início do texto. Digite o seu texto aqui. Por enquanto, não é preciso se preocupar com a formatação. Basta paragrafar o texto nos pontos desejados. Para abrir um novo parágrafo, tecle Enter. Quando cometer um erro de digitação, basta apertar a tecla Backspace para apagar o carácter anterior. Ou então, posicionar o cursor no ponto de documento onde será feita a correção. Daí, é só redigitar a letra ou palavra. Se você quiser, pode usar um dos textos que usaremos nos exemplos a seguir. Lembre, eles podem ser acessados no menu deste DVD. Observe que no texto que escolhemos, há um trecho sublinhado ondulado em vermelho. A indicação do corretor automático do Word 2010 aponta um possível erro de ortografia. De fato, o correto é Planeta. Ainda assim, se houver dúvida quanto a palavra certa, basta posicionar o cursor na palavra sublinhada e clicar no botão Erros de revisão de texto encontrados, na barra inferior do documento, para consultar as opções de correção. Repare que o corretor sugere três opções. Planeta, Placenta e Planta. Clique na palavra correspondente para fazer a correção no documento. O mesmo texto, o corretor destacou um trecho sublinhado em verde, o que no padrão do Word 2010 indica um possível erro gramatical. No caso, é um erro de concordância, porque o correto é Condições favoráveis. Mais uma vez, se houver dúvida, basta posicionar o cursor no trecho sublinhado e clicar no botão Erros de revisão de texto encontrados, na barra inferior do documento, para conferir as opções de correção. Aqui são apresentadas duas opções, Condição favorável e Condições favoráveis. Para corrigir o documento, é só clicar na segunda opção. Para salvar o documento, vá na guia Arquivo e clique na opção Salvar. Na caixa de diálogo Salvar Como, escolha o local onde o documento ficará armazenado. No exemplo, selecionamos Área de Trabalho. Depois, escreva um nome para o arquivo no campo Nome do arquivo. Por fim, clique no botão Salvar. Pronto! Seu arquivo já está armazenado na área de trabalho. Ei, preste atenção! Há mais duas formas de salvar o documento. Usar o botão Salvar, que está na barra de ferramentas de acesso rápido. Ou usar as teclas de atalho Ctrl mais B. Fácil, não é? Vamos para um novo exercício, onde vamos colocar em prática os recursos da guia Página Inicial, usando as ferramentas de formatação para criar uma identidade visual bem bacana para o documento. Com o texto já digitado que selecionamos para o exercício, vamos passar direto para a escolha dos estilos para o título, o subtítulo, o texto propriamente dito, além dos tópicos inseridos em um quadro destacado. Para muitas das tarefas desta guia, é bem útil usar a mini barra de ferramentas, que exibe os principais comandos de formatação, como o tipo de letra, cores e estilos. Também vamos saber como utilizar a ferramenta de localizar e substituir palavras do documento. Começamos então pelo título. No nosso exemplo, a nossa casa no universo. O primeiro passo é escolher uma fonte ou tipo de letra, diferente do usado no documento padrão, no caso, Calibri. A ideia aqui é que o título se destaque do texto com letras bem chamativas. Para isso, selecione a linha do título e no grupo fonte, clique na seta apontada para baixo, a fim de abrir a caixa de fontes. Clique sobre o nome da fonte escolhida para selecioná-la. No exemplo, optamos pela Gilson's Ultra Bold. O próximo passo é aumentar as letras e escolher outra cor. Selecione a linha do título e no grupo fonte, clique na seta correspondente a tamanho da fonte. O tamanho 11 é o padrão do documento. Então, vamos escolher um maior, por exemplo, 18. Agora é hora de modificar a cor das letras. Selecione a linha do título e no grupo fonte, clique na seta correspondente a cor da fonte. Por fim, escolha a cor desejada. No exemplo, optamos por azul. Com o título já modificado, é a vez de formatar os demais conteúdos. Vamos começar pelo subtítulo, o primeiro parágrafo abaixo do título. Então, selecionamos o parágrafo e no grupo fonte, optamos pela fonte Arial. Em seguida, escolhemos 14 para o tamanho da fonte. Por fim, clicamos no botão de negrito para aplicar o efeito no subtítulo. Agora, vamos passar para a formatação do texto em si. Selecione os parágrafos abaixo do subtítulo e no grupo fonte, escolha a fonte e o tamanho. No exemplo, optamos por Arial tamanho 12. Bom, com todas as alterações de fonte já realizadas, seguimos para o próximo grupo, parágrafo. Neste passo, a tarefa vai ser alinhar o texto. São quatro as opções de alinhamento de parágrafo. À esquerda, centralizado, à direita e justificado, também chamado de blocado. No exemplo, vamos centralizar o título e justificar os parágrafos. Primeiro, selecione o título no grupo parágrafo. Clique no botão Centralizar. Veja que o título já é exibido em nova posição no documento. Para justificar o restante do texto, selecione os parágrafos abaixo do título e clique no botão Justificar. O recuo de parágrafo é utilizado para diferenciar trechos de um documento de texto e facilitar sua leitura. No caso, vamos inserir recuos de parágrafo para caracterizar o subtítulo. Selecione o subtítulo e, no grupo Parágrafo, clique no botão Mais, aqui neste cantinho, para abrir a caixa de diálogo Parágrafo. Na seção Recuo, defina valores em centímetros para o recuo à esquerda e à direita. Se preferir, use as setas para cima e para baixo. Em Visualização, você pode ir conferindo como o texto vai ficar. No caso, definimos 0,8 centímetros de recuo em ambos os lados. Clique OK para finalizar. Segundo, vamos inserir um recuo na primeira linha de cada parágrafo do texto. O recurso é bom para sinalizar ao leitor o início de cada parágrafo. Para isso, selecione todo o texto abaixo do subtítulo. No grupo Parágrafo, clique no botão Mais, localizado no canto direito inferior, para abrir a caixa de diálogo Parágrafo. Na seção Recuo, no campo Especial, selecione a opção Primeira Linha. A seguir, no campo Por, defina o recuo. No exemplo, optamos por 0,5 centímetros. Siga acompanhando a alteração em Visualização. Clique OK para aplicar a modificação no documento e fechar a caixa de diálogo. E aí, está se divertindo? Tem muito mais então. É isso mesmo. O Word 2010 também disponibiliza uma série de marcadores entre símbolos, números e letras. Olha só. No exemplo, vamos incluir marcadores em quatro itens. O primeiro passo é selecionar os tópicos. Agora vá no grupo Parágrafo. Clique na seta apontada para baixo no botão Marcadores. Na Biblioteca de Marcadores, clique sobre o símbolo de sua preferência para aplicar a marcação no documento. Caso queira visualizar mais opções, clique em Definir novo marcador. Vamos inserir bordas e sombreamento para destacar um trecho específico do documento. Primeiro, selecione o texto que ficará dentro do quadro. A seguir, no grupo Parágrafo, clique na seta apontada para baixo do botão Bordas e escolha a opção Bordas externas. Observe que o texto selecionado é exibido dentro do quadro. Beleza, então vamos aplicar uma cor de fundo. Com o texto selecionado, no grupo Parágrafo, clique na seta apontada para baixo do botão Sombreamento e escolha a cor de sua preferência. No caso, clicamos em Mais cores e escolhemos um tom claro de azul. Agora, suponha que durante a edição do documento, você percebe que seu texto ficaria bem melhor se determinado parágrafo mudasse de posição. Sem problemas. É bem simples mover palavras, frases, parágrafos e até textos inteiros de um lugar para outro no mesmo documento. Primeiro, selecione o trecho do texto que será transferido de lugar. A seguir, no grupo Área de Transferência, clique no botão Recortar. Posicione o cursor no local do documento, onde deseja inserir o trecho recortado. Agora, no grupo Área de Transferência, clique no botão Colar. Pronto! O texto já está em seu devido lugar. Sabe quando você tem que localizar algum item no meio de um texto ou uma tabela e não tem tempo de ler tudo para achar? Tem coisas que o Word faz para você. O recurso de localizar e substituir palavras, frases ou sinais de pontuação, entre outros, torna bem prática a edição de documentos, em especial quando são textos longos, como relatórios e trabalhos acadêmicos. Vamos saber como usar o básico desse recurso. Aproveitando o texto já digitado, vamos localizar a palavra SURGIMENTO e substituí-la por APARECIMENTO. No grupo Edição, clique no botão Substituir. Na caixa de diálogo Localizar e Substituir, digite o termo a ser localizado no campo Localizar. A seguir, digite o novo termo no campo Substituir por. Com os dois termos já digitados nos campos de busca, clique no botão Localizar Próxima. Observe que o termo SURGIMENTO aparece iluminado no texto. Para fazer a alteração pelo novo termo, basta clicar no botão Substituir da caixa de diálogo. Imediatamente, o termo é substituído e a próxima ocorrência é iluminada no texto. Clique novamente no botão Substituir para proceder à mudança. Essa mensagem aparece porque já havia duas ocorrências do termo no documento. Clique OK para finalizar a operação. Vamos conhecer um pouquinho os recursos da guia Inserir, um iconezinho bem ao lado da página inicial. A primeira coisa que vamos fazer é incluir uma folha de rosto ao documento, ou seja, uma capa para o seu trabalho. Essa capa também pode ser escolhida a partir de uma listagem disponibilizada pelo Word 2010. Eu não disse que era fácil? Me segue então! Bom, então para incluir uma folha de rosto ao início do documento, comece indo na guia Inserir. Vá ao grupo Páginas e clique na opção Folha de Rosto para abrir a lista de modelos. Deslize a barra de rolagem vertical para conferir as opções. Seja qual for o modelo escolhido, é possível formatá-lo modificando fontes, cores e proporções, entre outros elementos. No exemplo, optamos pelo modelo quebra-cabeça. Lembre-se de que a nova página incluirá campos para digitar informações como título, autor, data e imagens, entre outros dados que considerar necessários. Digite os textos nos respectivos campos da folha de rosto. Por exemplo, para escrever o título, basta clicar no campo Digite o título do documento e inicie a digitação. No caso, o título do documento ficou A Vida na Terra. Preencha os demais campos do mesmo modo. Caso queira eliminar um dos campos pré-definidos, clique sobre uma das alças de dimensionamento do objeto e pressione a tecla Deletar do teclado. Aqui, vamos eliminar o campo Ano. Clique em uma das extremidades do objeto Ano e aperte a tecla Deletar. A caixa de texto será retirada da folha de rosto. Vamos alterar as cores da folha de rosto. Dê duplo clique para selecionar a coluna esquerda. Ao dar duplo clique, a guia Ferramentas de Desenho passa a exibir novas opções de formatação. No grupo Estilos de Forma, clique em Preenchimento de Forma para alterar as cores. No exemplo, escolhemos Azul Claro. A seguir, dê duplo clique na coluna à direita. Em Preenchimento de Forma, escolha a opção Azul Escuro. Se desejar, aplique um contorno aos objetos pela opção Contorno da Forma. Escolhemos Preto Texto 1. Faça outros ajustes de cor conforme sua preferência. É possível redimensionar qualquer objeto gráfico da folha de rosto, alterando suas proporções. No exemplo, vamos diminuir a altura da coluna azul. Para isso, clique na coluna azul e clique na alça de dimensionamento inferior. Repare que ao clicar, o cursor se transforma em um sinal de adição. Com o botão do mouse clicado, mova o cursor para cima, a fim de diminuir a altura da coluna. Vamos aproveitar para retirar os três campos de texto inferiores, que não serão utilizados nessa apresentação. Para formatar as fontes, selecione o texto, vá à guia Página Inicial e no grupo Fonte, clique na seta da opção Fonte, a fim de escolher o tipo de letra. A seguir, clique na seta da opção Tamanho da Fonte, para definir o seu tamanho. Se desejar, aplique cores e efeitos, negrito, itálico, sublinhado, entre outros. No caso, usamos para o título a fonte Gil Sans Ultra Bold, tamanho 36 e cor laranja. Para o subtítulo, fonte Arial, tamanho 18, efeito negrito. E para o resumo, fonte Arial, tamanho 11. No grupo Parágrafo, define o melhor alinhamento para os textos. No exemplo, escolhemos Centralizar. Para incluir uma imagem, na guia Inserir, grupo Ilustrações, clique em Imagem. Na caixa de diálogo Inserir imagem, selecione o arquivo e clique em Inserir. Repare que a imagem está oculta na página. Para exibi-la, vá à guia Ferramentas de Imagem, grupo Organizar e clique em Posição. Escolha uma opção em Condisposição do texto. A opção escolhida no exemplo faz com que a imagem entre Centralizada e o texto fique em sua volta. Se necessário, clique na imagem para exibir as alças de dimensionamento e ajuste o tamanho com a tecla Shift pressionada para manter suas proporções. No Word 2010, você também pode encontrar uma série de modelos de tabelas prontas para serem usadas. Vamos ver como podem ser aplicadas ao seu documento? No nosso exemplo, já digitamos e formatamos uma nova página com o título Mamíferos Ameaçados de Extinção no Brasil. Vamos montar a tabela com as principais espécies ameaçadas. Posicione o cursor no local do documento onde deseja criar a tabela. Na guia Inserir, clique em Tabela para abrir as opções disponíveis. No caso, vamos abrir as opções em Tabelas Rápidas e clicar em Lista Tabular. Dê duplo clique em cada item para selecioná-lo e digite os dados que deseja incluir na tabela. Para formatar a tabela, clique na primeira linha. A seguir, clique na guia Ferramentas da tabela. No grupo Opções de Estilo de Tabela, marque as opções desejadas. No exemplo, marcamos Linha de Cabeçalho, Linhas em Tiras e Primeira Coluna. No grupo Estilos de Tabela, escolha o mais apropriado. No exemplo, optamos por Lista Colorida em Fase 2. Em Sombreamento, selecionamos o azul claro. Em Bordas, Todas as bordas. Se for necessário mover a tabela no documento, posicione o cursor sobre o símbolo de setas no canto superior esquerdo e movimente-a com o mouse até o ponto desejado. Vamos dar mais destaque aos tópicos desse documento? Então, continue me seguindo. Posicione o cursor na página onde deseja inserir o texto. Na guia Inserir, Grupo Texto, clique em Caixa de Texto e escolha o modelo de sua preferência. No caso, optamos por Barra Lateral Transcendente. Digite o texto na caixa. Depois disso, formate o texto a partir da guia Página Inicial, alterando a fonte e o tamanho da letra. Clique na caixa de texto para abrir a guia Ferramentas de Desenho. Em Preenchimento da Forma, escolha a cor do fundo. No caso, optamos por azul. Por último, arraste a caixa com o mouse para posicioná-la na página. Se o documento em questão for lido em um computador com acesso à internet, é possível inserir um hiperlink para conectar uma palavra ou um termo diretamente a uma página da web ou ao endereço de e-mail. Para inserir um hiperlink ao documento, selecione a palavra ou termo a ser linkado. No exemplo, vamos selecionar a palavra Extinção. Na guia Inserir, Grupo Links, clique em Hiperlink. A caixa de diálogo Editar Hiperlink é aberta. Repare que o termo a ser vinculado é mostrado no campo Texto para Exibição. Em Vincular a, clique em Página da Web ou Arquivo Existente. Com a caixa de diálogo ativa, abra o navegador de internet e vá à página web para a qual deseja fazer o hiperlink. Vamos ligar o termo que selecionamos à página da Wikipedia sobre Extinção. Após achar o site, minimize a janela do navegador para retornar à caixa de diálogo. Veja que o campo Endereço foi preenchido automaticamente com o endereço da página web de destino. Clique OK para finalizar. E pronto! O hiperlink está disponível no documento. Repare que o termo fica sublinhado no documento. Para acessar o hiperlink, é preciso clicar o botão do mouse com a tecla Ctrl pressionada. Para organizar um documento com diversos capítulos e várias páginas, é recomendável acrescentar cabeçalho e numeração de página. Para isso, na guia Inserir, Grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em Cabeçalho para abrir os modelos. Clique na opção de sua preferência. Aqui vamos usar Quebra Cabeça. Preste atenção como o modelo já inclui paginação. Para formatá-lo, ative a minibarra de ferramentas e faça os ajustes necessários. No caso, alteramos o título para a fonte Gil Sans Ultra Bold, tamanho 9, preto, texto 1 e a numeração para Arial 12 Negrito. Você não precisa perder seu tempo escolhendo fontes, tamanhos e cores de letras, efeitos gráficos para cada página que você quiser formatar nesse documento. É verdade! Você pode usar os temas que o Word 2010 oferece. São modelos prontos com formatação pré-definida, que padronizam o documento inteiro e facilitam a finalização do trabalho. É um dos recursos que vamos ver neste exercício, que também mostra como alterar a divisão de colunas na mesma página, explica a vantagem de ativar a ifenização automática e ensina como incluir cor de fundo e bordas ao documento. Isso tudo faz parte da guia Layout de Página, e os detalhes sobre ela estão nas páginas 26 e 27 do seu livro. Observe que o documento do exemplo já está dividido em título, subtítulo e texto. A ideia aqui é montar um layout diferente, de modo que a página se torne visualmente mais atraente ao leitor. Primeiro, vamos dividir a parte inferior do texto em duas colunas. Para isso, é preciso inserir uma quebra de seção. Assim, será possível aplicar uma formatação diferente na mesma página. Posicione o cursor no ponto onde deseja inserir a quebra de seção. Na guia Layout da Página, Grupo Configurar Página, clique em Quebras e escolha a opção Contínuo para iniciar a nova seção na mesma página. Para certificar de que a quebra de seção foi feita, vá na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, ative o botão Mostrar Tudo. Desative o botão Mostrar Tudo e retorne à guia Layout da Página. Para dividir o texto inferior em colunas, vá no grupo Configurar Página e clique em Colunas. Escolha a quantidade de colunas de texto. No caso, vamos selecionar duas. E prontinho! Seu texto já está dividido em duas colunas. Mas agora, repare que ao introduzir as duas colunas, o fim do texto saltou para a página seguinte, o que não é a nossa intenção. Uma forma de corrigir o problema seria diminuir o texto. Mas antes disso, vamos realizar outro procedimento no layout da página. Ifenizar o texto. A ifenização proporciona um espaçamento uniforme das palavras em cada linha. No grupo Configurar Página, clique em Ifenização e selecione a opção Automático. Veja que o texto já está com separação de sílabas no final das linhas. E o melhor, graças a este recurso, o texto coube inteirinho na mesma página. Seguindo! Vamos cuidar agora do aspecto visual do documento. No grupo Plano de Fundo da Página, clique em Cor da Página e escolha uma cor. No caso, clicamos em Mais Cores. Na caixa de diálogo Cores, aba Padrão, selecionamos um tom claro de amarelo. Clique OK para aplicar a cor. Agora, vamos inserir bordas às páginas. No grupo Plano de Fundo da Página, clique em Bordas de Página. Na aba Borda da Página, em Definição, selecione uma opção, no caso Caixa. Em Cor, clicamos em Azul. E em Aplicar A, escolhemos esta sessão, exceto a primeira página. Clique OK para aplicar a borda. Com este exercício, você vai ver que desperdiçar seu tempo montando sumários, padronizando bibliografias, incluindo notas de rodapé e conferindo índices remissivos, é coisa do passado. É isso mesmo. O Word 2010 tem essas rotinas prontas para serem usadas. E o seu trabalho se resume a escolher o estilo de referência que melhor combina com o seu documento. A grande vantagem é que as ferramentas da guia Referências também permitem atualizar o conteúdo. Isso significa que, se por um acaso, seu documento precisar ser alterado, basta acionar o comando correspondente para atualizar as referências. Vamos para a tela! Com os títulos do sumário já definidos, é hora de inserir o sumário no documento. Posicione o cursor na página 1, vá na guia Inserir, no grupo Páginas, clique em Página em Branco. Uma página em branco é incluída na sequência da folha de rosto. Posicione o cursor no início da nova página e, de volta à guia Referências, vá ao grupo Sumário e clique em Sumário para abrir a lista de opções. Escolha a opção Sumário Automático 1. É isso aí! O Sumário, com os títulos e a numeração de página, é automaticamente inserido no documento. Com o Sumário encaixado no documento, vamos formatar suas fontes, seguindo o padrão já adotado em outras páginas, para garantir a uniformidade gráfica do trabalho. Selecione a palavra Sumário e, pela mini barra de ferramentas, no grupo Fonte, escolha Gil Sans Ultra Bold, tamanho 18, cor azul. No grupo Parágrafo, escolha a opção Centralizar para o alinhamento. Pressione Enter para abrir um espaço antes das linhas de títulos. A seguir, selecione todas as entradas, ative a mini barra de ferramentas e, no grupo Fonte, escolha Arial tamanho 12. Pronto! Seu sumário foi criado! Se precisar incluir mais páginas no documento, não há problema. Posicione o cursor no local do documento, onde deseja inserir a nova página. Na guia Inserir, grupo Páginas, clique em Página em branco. Digite o título, no caso Álbum do Mundo Animal, e selecione. Na guia Página Inicial, grupo Estilo, clique em Título Azul. A seguir, na guia Referências, grupo Sumário, clique em Atualizar Sumário. Na caixa de diálogo Atualizar Sumário, marque Atualizar o índice inteiro para que a nova página seja incluída. Clique em OK. Caso o sumário perca a formatação, formate-o novamente. No Word, temos a possibilidade de deixar o texto visualmente ainda mais interessante. Vamos aprender, então, a inserir imagens do Cliparte na página. Com a página dividida em duas colunas, na guia Inserir, vá em Grupo Ilustrações. Clique em Cliparte. O quadro Cliparte é aberto aqui, à direita da tela. Em Procurar por, digite a palavra. No caso, escreveremos Girafa. Clique no botão Ir para obter os resultados. Clique na imagem para incluí-la na página. Repita a operação para inserir mais imagens. Aqui, adicionamos mais três Clipartes. Ao final, clique na imagem para ajustar tamanho e posição pelas alças de dimensionamento. Com as imagens posicionadas, agora vamos escrever as legendas. Clique em uma foto, vá ao grupo Legendas e clique em Inserir Legenda. Na caixa de diálogo Legenda, escolha, em Posição, o local para a legenda. Clique OK. Preste atenção que o campo Legenda aparece exatamente no local escolhido. Digite o texto. Aqui no exemplo, vamos escrever a legenda da foto das girafas. A seguir, formate o texto como desejar. No caso, usaremos a fonte Arial, Negrito, Sublinhado, Corpo 9, Cor Azul Escuro. Repita o procedimento para inserir as demais legendas do documento. É simples inserir uma referência sobre determinado termo do documento. Primeiro, selecione o termo, no exemplo Yuri Gagarin. A seguir, no grupo Notas de Rodapé, clique em Inserir Nota de Rodapé. Observe que o termo selecionado passa a ser identificado com o número 1 e é aberto um campo de texto ao final da página em questão com o mesmo número. Escreva o texto da nota. Repare que, ao passar o mouse pelo termo do texto, é exibida a caixa de texto com a nota de rodapé. Para incluir outras notas de rodapé, é só seguir o mesmo procedimento. Com o Word 2010, também é fácil incluir citações bibliográficas. Este recurso pode ser usado em trabalhos acadêmicos, profissionais ou até mesmo em trabalhos domésticos. De qualquer forma, seu documento estará recheado de informações e muito, mas muito mais completo. Posicione o cursor no ponto onde será a inserção. No grupo Citações e Bibliografia, clique em Inserir Citação e escolha Adicionar Nova Fonte Bibliográfica. Na caixa de diálogo Criar Fonte Bibliográfica, escolha o tipo de publicação em Tipo de Fonte Bibliográfica e preencha os campos solicitados. Clique OK para inserir a citação. Repita a operação para as demais citações. A seguir, posicione o cursor no local onde deseja exibir a bibliografia. No grupo Citações e Bibliografia, clique em Bibliografia e escolha a opção Bibliografia. Para formatar as informações adicionadas, vá ao grupo Citações e Bibliografia, em Estilo, escolha o mais adequado. No nosso caso, vamos escolher APA 5ª edição. Para formatar a sessão, selecione a palavra Bibliografia e na minibarra de ferramentas, escolha Gil Sans Ultra Bold, tamanho 18, cor azul. No grupo Parágrafo, escolha a opção Centralizar para o alinhamento. A seguir, selecione as citações e na minibarra de ferramentas, escolha Arial tamanho 12. Caso ocorram alterações nas citações bibliográficas e seja preciso atualizar as informações, clique na caixa da Bibliografia, a seguir em Atualizar Citações e Bibliografia. Você sabe o que é um índice remissivo? Quer aprender a fazer um para o seu documento? Índice remissivo é uma lista alfabética de entradas, nomes, termos, assuntos, com remissão para a página de ocorrência. Vamos ver como faz? Selecione a palavra que deseja incluir no índice. No exemplo, selecionamos a palavra Urso Polar. No grupo Índice, clique em Marcar Entrada. Na caixa de diálogo Marcar Entrada de Índice Remissivo, clique em Marcar para marcar apenas esta ocorrência da palavra, ou Marcar Todas, para marcar todas as ocorrências da palavra Urso Polar no documento. No caso, clicamos em Marcar Todas. Após marcar todas as entradas no documento, vamos montar o índice remissivo. Posicione o cursor no local onde deseja incluí-lo, em geral no final do documento. Digite o título Índice Remissivo na página. No grupo Índice, clique em Inserir Índice. Na caixa de diálogo Índice Remissivo, marque as opções de sua preferência. No exemplo, selecionamos em Colunas 2 e em Formatos, escolhemos Sofisticado. Clique em OK para visualizar o índice. Se o documento for alterado, vá ao grupo Índice e clique em Atualizar Índice para proceder à atualização das entradas. O Word 2010 torna mais segura a tarefa de digitar um texto sem cometer erros de digitação, ortografia ou gramática. Claro que o corretor automático não assegura 100% de acerto, mas é abrangente o suficiente para evitar pequenos deslizes de texto. Além de aprender a usar o corretor, neste exercício vamos descobrir a utilidade do dicionário de sinônimos e saber como aproveitar o tradutor. Você vai ver, são muitas as opções na guia Revisão, em especial nos grupos de controle e alteração. Por isso, é recomendável explorar todos os recursos para descobrir quais são úteis para seu tipo de trabalho. Para demonstrar o funcionamento do corretor automático do Word 2010, o trecho destacado no exemplo foi escrito com erros intencionais. Na primeira linha, quando, com duas letras maiúsculas. Segunda linha, superlativo, sem o R da palavra superlativo. Terceira linha, grandes elefantes, espaço duplo entre as duas palavras. Quarta linha, metros, metros, com palavras repetidas. E sexta linha, ele é vegetarianos, com concordância incorreta. Note que os erros estão apontados com sublinhados ondulados em vermelho, marcação para eventual erro ortográfico. E em verde, marcação para eventual erro gramatical. Para ativar a revisão de texto, vá à guia Revisão, grupo Revisão de texto e clique em Ortografia e Gramática. Na caixa de diálogo Verificar Ortografia e Gramática, Português, Brasil, repare que a palavra quando está destacada em vermelho no campo Não Encontrada. No campo Sugestões é exibida a palavra correta Quando. Se estiver de acordo com a sugestão, basta clicar no botão Alterar para efetuar a correção. Repare que ao clicar em Alterar, a correção foi feita no texto e a caixa de diálogo passa a exibir, no campo Não Encontrada, o segundo termo, Superlativo. Agora, o campo Sugestões exibe quatro opções de substituição. Escolha a correta para o texto, no caso, Superlativo, e clique em Alterar. Na sequência, a caixa de diálogo abre o campo Palavra Repetida e destaca a repetição Metros, Metros. Nesse caso, basta clicar em Excluir para eliminar a palavra marcada em vermelho. Agora, os sublinhados em vermelho do parágrafo já estão resolvidos. Ao clicar em Excluir, a caixa de diálogo passa a mostrar as marcações em verde no parágrafo. Primeiro, no campo Uso de Espaços em Branco, destaca a oração onde ocorre o espaço duplo. Clique em Alterar para eliminar o espaço a mais. Por fim, o último item a ser revisado no parágrafo, o erro de concordância. O campo Concordância Nominal exibe a frase incorreta, destacando a palavra Vegetarianos. No campo Sugestões, é dada a opção Vegetariano. Se estiver de acordo com a revisão, basta clicar em Alterar. Muitas vezes, o corretor automático do Word 2010 aponta para termos que estão escritos corretamente, mas que não estão no dicionário do programa ou que pertencem a outro idioma. É o caso, por exemplo, de Probocídia, que é um nome científico derivado do grego. A verificação ortográfica destaca o termo e sugere alterações. Como a palavra está correta, clique no botão Ignorar todas. Caso haja ocorrência do termo em outro ponto do documento, o corretor não irá exibi-la como palavra a ser revisada. Outra opção é clicar em Adicionar ao dicionário para incluí-la na lista do programa. Então, olha só, vamos aproveitar o exemplo Probocídia para fazer uma pesquisa no Word 2010. Selecione a palavra no texto. No grupo Revisão de texto, clique em Pesquisar. Observe que o painel de pesquisa é aberto na lateral da tela. Clique na seta apontada para baixo, no local de pesquisa, e selecione a opção Todos os sites de pesquisa. Com a barra de rolagem, consulte o resultado da busca. Caso queira saber mais sobre determinada ocorrência, clique no link para abrir a página correspondente pelo navegador Internet Explorer. No exemplo, clicamos no link do site Animal Diversity. Na pesquisa sobre Probocídios, acessamos o site Animal Diversity do Museu de Zoologia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Verificamos que o conteúdo está em inglês. Caso você preferir ler em português, o Word 2010 também faz isso para você. É porque o Word 2010 dispõe de uma ferramenta de tradução. Para traduzi-lo para português, selecione o trecho desejado no próprio site e pressione as teclas Ctrl mais C do teclado para copiá-lo. De volta ao Word 2010, pressione as teclas Ctrl mais V para colar o texto na página. Selecione o texto, vá na guia Revisão, Grupo Idioma e clique em Traduzir. A seguir, escolha a opção Traduzir Texto selecionado. O painel de pesquisa é aberto à direita da tela na função Tradução e exibe o idioma de origem, de inglês, Estados Unidos, e o idioma de tradução, para português, Brasil. A tradução do trecho selecionado do site é mostrada abaixo, com as opções Inserir, onde insere o texto traduzido no documento, substituindo o original, ou Copiar, que permite colar o texto traduzido em outra parte do documento. Atenção! Cite a fonte quando usar conteúdos de outros autores. Dica! A tradução automática é aproximada e nem sempre fiel ao texto original. Por isso, revise seu conteúdo com cuidado. Caso o documento seja compartilhado, outros usuários podem incluir comentários sem alterar o conteúdo do texto. O recurso é super útil para tirar dúvidas, dar sugestões ou pedir alterações. Para inserir um comentário, selecione o trecho sobre o qual deseja comentar no grupo Comentários. Clique em Novo Comentário. Repare que uma caixa de texto é aberta ao lado da página com destaque para o trecho selecionado. Escreva o comentário desejado. Para fazer um novo comentário, siga o mesmo procedimento. Para excluir um comentário, basta selecioná-lo e clicar no botão Excluir. Também é possível controlar as alterações feitas no documento. Para isso, ative o botão Controlar alterações no grupo Controle. Vamos conferir no exemplo. Foram feitas três modificações no texto original. Na primeira linha, substituímos Quando falamos por Quando se fala e realçamos a palavra elefante com vermelho. Na terceira linha, incluímos um parágrafo que estava mais abaixo do texto. Perceba que, com o botão Controlar alterações ativado, as três modificações são notificadas em quadros de aviso de alteração, à direita da página. Para visualizar as alterações do documento, clique em Painel de Revisão, no grupo Controle. O resumo das modificações é exibido à esquerda da tela. Embora as alterações tenham sido feitas no documento, é possível revertê-las, caso não concorde com as mudanças. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre cada alteração mostrada no painel, em Alterações no documento principal e comentários. No pop menu aberto, opte por aceitar ou rejeitar as modificações. Das mudanças de texto sugeridas, aceitamos a primeira e rejeitamos essas outras duas. Com o Word 2010, também ficou bem mais fácil comparar versões do mesmo arquivo na hora de fazer uma revisão. Quando há duas ou mais versões do mesmo documento, e você precisa saber quais as diferenças entre elas, ou saber as modificações que foram feitas de uma para a outra, acione a ferramenta Comparar da guia Revisão e escolha a opção Compare duas versões do documento, gerando um documento com as alterações. Na caixa de diálogo Comparar documentos, em Documento Original, clique no botão Abrir para abrir o arquivo que servirá como original. Ao lado, em Documento Revisado, clique no botão Abrir para abrir o arquivo que deseja comparar. Na mesma caixa, clique no botão Mais e marque as opções em Configurações de comparação, a fim de checar itens específicos como inserções e exclusões, comentários, formatação, tabelas e cabeçalhos, entre outros. Mais abaixo, em Mostrar alterações, escolha o documento em que as alterações serão exibidas, no arquivo original, no revisado ou em um novo documento. Clique OK para gerar os documentos de comparação. Quando você estiver trabalhando em um documento com diversas páginas, como um relatório ou um trabalho acadêmico, e for necessário consultar trechos diferentes do texto, ative os recursos do grupo Janela, que permitem abrir o mesmo arquivo em duas janelas, ou então, operar arquivos diferentes abertos ao mesmo tempo. Essas são algumas das opções presentes na guia Exibição, que, como veremos neste exercício, também conta com um prático localizador de palavras e termos no campo de pesquisa do painel de navegação, além dos diversos modos de exibição do documento na tela do computador. Veja só! Quando um documento contém várias páginas, é útil visualizar-lo integralmente. Na guia Exibição, vá ao grupo Modos de Exibição do documento e clique em Leitura em Tela Inteira. O documento é disposto sem a faixa de opções. À esquerda da barra superior, estão os comandos Salvar e Visualização de Impressão e Imprimir, além das ferramentas Pesquisar, Cor do Realce do Texto, Novo Comentário e Localizar. No centro está a ferramenta para navegar pelas páginas e à direita se encontram opções de Modo de Exibição e Fechar para retornar ao modo Layout de Impressão. Ao ativar o painel de navegação e, no grupo Mostrar, descobrimos este outro modo prático de navegar pelo documento, pelos títulos do documento ou por suas páginas. Além disso, também tem um campo de pesquisa em que os resultados são exibidos aqui no próprio painel e iluminados no documento da tela principal. Aqui no nosso exemplo, a pesquisa para a palavra Vida retornou com 12 correspondências, marcadas em amarelo na tela principal. Para tornar mais confortável a leitura de um documento, ative a opção Largura da Página, no grupo Zoom. A ferramenta ajusta a página conforme a largura da janela, ampliando a área do documento. Para definir outros parâmetros de ampliação e redução, clique no botão Zoom ou, então, faça o ajuste pela barra Nível de Zoom, localizada aqui no canto inferior da tela. Deslize o cursor para a esquerda, para reduzir a visualização, ou para a direita, para ampliar a visualização, acompanhando a porcentagem de zoom junto à barra. É mais prático editar e formatar um documento quando dá para visualizar partes diferentes dele ao mesmo tempo. Assim, é possível trabalhar em dois trechos simultaneamente. As alterações são processadas nas duas partes. Para isso, ative a ferramenta Dividir no grupo Janela. É exibida uma barra horizontal ajustável. Movimente-a para cima ou para baixo e clique para definir sua posição. Repare que as barras de rolagem retas são duas telas independentes, assim como os recursos dos grupos Mostrar e Zoom. Para retornar ao padrão de tela, basta clicar em Remover Divisão. Estamos chegando ao final dos exercícios deste DVD. E após criar o documento, escrever os textos, inserir fotos, ilustrações e outros elementos, formatar os estilos e revisar o conteúdo, vamos finalmente imprimir o nosso documento. Porém, antes de clicar no botão para imprimir, é importante que você conheça as opções disponíveis na tela de impressão do Word 2010 e aprenda a ajustá-las conforme a finalidade de cada uma. Caso contrário, um trabalho que parece ter qualidade na tela do computador pode revelar grandes falhas quando for visto no papel, seja por falta de atenção na conferência do layout de impressão, seja por descuido nas configurações para imprimir. Com o documento a ser impresso aberto, vá na guia Arquivo e escolha a opção Imprimir. Visualize as páginas e verifique se está tudo em ordem. Na barra inferior da janela de impressão, à esquerda, estão os comandos Página Anterior e Próxima Página, para navegar pelas telas de impressão. À direita da barra inferior, é exibida a ferramenta Zoom, que permite ampliar ou reduzir a visualização. Em Cópias, ajuste, pelas setas ou digitando o número, a quantidade de cópias. Clique no botão Imprimir para iniciar a impressão, conforme as configurações pré-definidas. Na opção Impressora, clique na seta apontada para baixo para consultar as opções de destino da impressão. Clique em Adicionar impressora se precisar incluir sua impressora na listagem e siga os procedimentos de instalação. Após selecionar o destino da impressão, clique em Propriedades da impressora para consultar os parâmetros da impressora selecionada. Na caixa de diálogo que se abre, faça as devidas alterações, conforme a conveniência. Clique em Papel Qualidade e, em Qualidade de impressão, escolha uma das opções de impressão. Clique OK para aplicar os ajustes. A opção Configurações mostra uma série de ajustes que podem ser feitos antes de imprimir o documento. Primeiro, escolha as páginas ou os elementos que serão impressos. Entre as possibilidades, estão Imprimir todas as páginas, Imprimir seleção, apenas o conteúdo selecionado, Imprimir Página Atual e Imprimir Intervalo Personalizado, Páginas ou Sessões Específicas, preenchendo o campo Páginas com Intervalo Desejado. Caso queira imprimir o documento com as alterações controladas, selecione também a opção Imprimir Marcação. É possível imprimir na frente e no verso da folha. Para isso, em Configurações, selecione a opção Imprimir Manualmente nos dois lados. Assim que um lado for impresso, recarregue o papel na impressora para imprimir o outro lado. Se forem impressas duas ou mais cópias do mesmo documento, dá para ajustar, pela opção Agrupado ou Desagrupado, o modo de saída do documento, sequencial ou descontinuado. A seguir, se for necessário, defina a orientação do papel, retrato ou paisagem, seu tamanho, carta, ofício, A3, A4, envelope, entre outros, e as margens. Muito bem, agora você já tem todas as informações necessárias para criar, formatar e imprimir o seu documento no Word 2010. Você pode ver também quantas opções bacanas o programa oferece para você deixar o seu trabalho com um perfeito acabamento, tanto estético, quanto em referências de conteúdo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.